Cédulas rasgadas, coladas, rabiscadas, em mau estado de conservação. O dinheiro troca de bolso e de mão o tempo inteiro. Mas será que na hora de receber um pagamento ou um troco, você observa o estado de conservação dessas notas? Este senhor diz que já pegou muitas notas danificadas. Na realidade, a gente dá uma verificada, se ela falta algum pedaço, alguma coisa, não está faltando. Vai. Mesmo prestando atenção na hora de receber um troco, na hora da pressa, é possível que aconteça. Eu peguei o troco, simplesmente ali na correria, guardei na bolsa e depois eu vi. O que você fez com essa nota depois? Tentei, teve vezes que eu tentei passar ela para frente, aí não consegui, aí perdi. Este vídeo viralizou na internet, justamente por mostrar um homem carimbando notas. Já já vai chegar 50 carimbos desses, 12 reais aqui para fazer. As pessoas ficam com esse desrespeito, mais uma vez, pela moeda, pela nota, pelo papel. No comércio, as notas mal cuidadas deixam muita gente constrangida na hora de receber um pagamento. Por mais que a gente possa informar que é uma exigência, que o Banco Central orienta o comércio, não pegar a nota manchada, não pegar a nota rasgada, eles ficam indignados. Desde que ela tenha mais de 50% do seu tamanho preservado, ela é considerada dilacerada, mas ainda tem poder liberatório. Ela vale aquilo que está expresso nela em reais. Mas a solução é muito simples, você basta depositar as células consideradas dilaceradas, depositar em sua conta bancária, que o banco depositário as encaminhará ao Banco Central do Brasil.